Três jogadores do Bahia na barreira, pode até pintar um chute direto e a bola vem direta! Gol do Paraná! É dele! É de Rafael Costa numa cobrança magistral de falta! Ele deu uma espiada, o zagueiro estava esperando o cruzamento, mas ele viu o canto aberto e jogou na medida, longe do alcance de Douglas Pires! Um para o Paraná, zero para o Bahia, aos 26 do primeiro tempo, Rafael Costa! E de vez de passagem, tudo começou numa falta muito bem marcada.